E aí rapaziadinha do canal, um monte de dias sem postar vídeo aí piazada, mas é que tá chovendo pra caramba aqui e eu não tô mexendo com nada no caminhão também pra esses dias, não tá tendo muito conteúdo pra mostrar pra vocês hoje eu resolvi vir aqui, que faz dia já que eu comecei a fazer o vídeo e não fiz, eu tirei o capô do motor aqui eu não sei o que esse povo tem nessa rua de casa, que é uma rua que não tem nada, mas esse povo só quer passar por aqui só tem duas casas na rua aqui, um monte de rua lá sem buraco, e essa rua de casa aqui com um baita buraco desse aqui o povo quer passar por aqui, aí o cara vem aqui, ele passa por ali e sobe pra cá, sobe pra cá, se ele subisse reto e pegasse, se ele subisse reto ali a rua ali ó, e pegasse na outra de cima não tem nenhum buraco, mas não ele quer passar nessa rua daqui, não sei o que esse povo tem aí, tô aqui né pesada, vim ver um vazamentinho aqui que tá, o reservatório, tirei a tampa, melecou tudo aqui ó melecou tudo, reservatório ali da direção, tá jogando óleo fora creio eu que seja a falta da borracha de vedação em cima ali ou então seja óleo demais que eu ponhei mas pela borracha eu não sei, porque eu fiz uma outra borracha bem no caprichinho, coloquei ali e não parou de vazar aí sei lá se tá com excesso de óleo vou deixar ele jogar um óleo fora até chegar no nível, porque ele tá bem acima do nível ainda vou deixar ali, aí tô aqui mexendo abriu a tampa pra poder dar uma olhada aqui nas válvulas né, tava querendo esperar o Cezinha pra não mexer aqui, mas o Cezinha tá complicado o Cezinha só vem aqui quando é pra chamar eu pra ir lá ajudar ele, ele vem aqui ajudar eu ele some, toda vez que ele vem aqui ele fala que ele tem um monte de serviço a fazer lá e nada não vai mexer nessas válvulas hoje mesmo era pra ele vir aqui, achei que ele ia ficar aqui pra não ir regular as válvulas, não veio nada, veio só atrás de mim pra ele fazer um serviço lá em cima aí acabei esquecendo, que daí eu subo depois do almoço, quando a minha mulher sobe pro serviço aí eu subo com ela de moto e vou lá ajudar ele, acabei esquecendo ela subiu sozinha, falei pra ele me buscar ele não veio buscar aí então, eu não vou subir a pé, longe pra porra não tá precisando não, que nem me respondeu enfim, aí vim aqui mexer dar uma olhada aqui, ver se eu regulo dar uma chegada nelas mais ou menos que eu não sei regular bem, não tem o calibradorzinho pra regular bem no capricho aí tô aqui olhando e começou essa cortina aqui bateu nas minhas costas, pendurada aqui levantei a cortina pra cima e rosquei ali aí dá uma olhada, vocês viram com essas manchas aqui no meu eu falei, que que é isso aqui, cara? aí eu vou dar uma olhada olha a estação de terra ali, olha, olha então um gato ladrão sem vergonha aqui na vila que fica andando por aqui não tá dormindo dentro do caminhão filha da puta, olha, me sujou tudo a coberta olha a estação o lençol, eu tenho que lavar tudo pensa num gato filha da puta, rapaz aí eu falei, caramba mas dorme mesmo, eu tirei o capu do motor e esse capu é muito ruim de colocar de volta no lugar tá tirando, ele é pesado ele é ruim de tirar e apanhar, sabe? aí eu peguei e não deu certo eu regular naquele dia ah, larga o capu fora o filha da mãe entra por baixo aí, ó ele entra por baixo e vem dormir aqui em cima é mole, vocês querem mais? rapaz do céu quando a gente pega um gatinho desse aí quebra os dedinhos dele a gente é errado ainda não tô dizendo agora eu vou ter que dar uma chegada mais ou menos tá muito solto aqui dá uma olhada aqui dá uma encostada mais ou menos do jeito que eu faço e botar o capu de volta no lugar e largar as que quietas que pra mim tirar de novo esse capu daqui eu não vou mexer com isso mais não eu tenho que tirar o pino da porta ali do amortecedor que segura a porta ali pra abrir a porta tudo tem que... eu não trabalho a porra sai arranhando as coisas querendo rasgar as coisas aqui daí eu não vou mexer mais não dá uma chegada mais ou menos largar do jeito que ficar e tchau, obrigado mas é pra acabar, né? aí você vai caçar tem até marquinha de pato de pato do bicho em cima do painel ô bicho ceboso tal do gato viu, rapaz? meu Jesus do céu eu não sou muito fã de bicho não gosto de cachorro gosto assim ele lá no quintal, sabe? eu não gosto desse negócio de bicho nem de casa não mas o tal do gato nem no quintal eu quero o bicho ladrão, cara ô bicho ladrão montou a cozinha ali fora ali em casa ali, ó plantou a churrasqueira eu fiz uma cozinha você não pode largar nada se você deixar um... se você pegar um osso e deixar dentro da lixeira no outro dia você chegar e a lixeira é toda revirada e sem falar as marcas de pé de gato no meu muro ali, ó não, vou bicho em ceboso tal de gato, viu? tchau 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 tchau